I ain't here for the money, I ain't here for the fame, so it might be nice to own a jet plane, I'ma do it off with you, come along with you E aí galera, vocês estão bem? Porque eu tô 10, eu sou o Daniel Leite e sejam bem-vindos ao meu canal No vídeo de hoje, trazemos aqui mais um vídeo de Pokémon, no caso, hoje vamos comentar sobre os épicos episódios 12 e 13 Desse novo anime, que na minha opinião foram os melhores até agora, então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo Bom galera, vamos começar aqui falando que fanservice nesse anime, nesse novo anime, caso, caso, porque antes, antigamente, lá quando nós éramos criança Nas temporadas mais antigas de Pokémon, os criadores estavam nem aí para o que os fãs queriam, o que os fãs esperavam que acontecesse Eles nunca colocavam fanservice, aí agora, eles acabaram matando e deu certo, né, esse negócio de torneio mundial Ficou muito top mesmo Assim, eu tenho que reclamar de algumas coisas, né, que o fato dele não ter explicado logo de cara como vai funcionar Como é que funciona esse negócio de torneio mundial, como é que entra, essas coisas, o cara que... Assim, eu sei que o Gol, no episódio 13, né, ele explica, né, mais ou menos, como é que funciona lá a mecânica, né Mas ele explicou, o jeito que ele explicou, pareceu, deu a entender que qualquer um podia entrar, tá entendendo Que o Ash disse que ia entrar lá, aí... Como que ele vai entrar, tá entendendo, porque como é torneio mundial, tem que ser os melhores dos melhores, né Porque a gente vê aí, né, a batalha entre Lance e Leon, campeão de canto e Galar Então, a gente também sem saber como é que funciona esse torneio E outra coisa que eu tenho que reclamar é porque não apareceram os outros campeões Tipo, só pra dizer que eles perderam, né, e eles apareceram lá, né Que esse torneio mundial, pra aparecer, né, os top dos top Tipo, a Cíntia, pra representar a Sinnoh O Walter, pra representar o Nova A Dayanta, pra representar a Carlos, tá entendendo Eles não apareceram, né É isso que eu tenho que reclamar mais Para me reclamar e vamos agora começar a comentar os pontos positivos, né Cara, Gaira dos Dynamax vs Charizard Gigantamax Muito top Primeiramente porque, né, a Fonseca aí tá ajudando Porque logo de cara eles já meteram lá, explicaram o que é Dynamax, Gigantamax, pra nós saber logo É diferente de XY, que foi uma enrolação danada pra gente entender o que é Mega Evolução Mas agora, aí eles já meteram de cara, né, pra gente entender Tipo, não foi nem desse episódio que a gente já sabia Tipo, já foi explicado lá no comecinho, né O Snolats, foi mostrado ele na forma Gigantamax, né Mas a gente nunca tinha visto em combate, né Agora que a gente vê em combate, a gente vê como é muito top, né Tipo, os movimentos, né, dos bichos lá bem grandão Se movimentando bem lentamente, né Tipo, foi muito legal ver isso, né Ficou bem fiel aos jogos, né, porque nos jogos é assim Ficou muito legal a animação, os movimentos, a trilha sonora, tudo ficou incrível, né E mais uma vez a gente vê aí o que é um Sharihaki, né Porque sempre nesse anime, sempre no Pokémon, sempre tem Sharihaki No clássico lá, o Sharihaki do Ash ganhou do Golem, né Ele deveria ter levado a X4 do Golem, né Mas ainda conseguiu ganhar Ainda ganhou do Blastoise, aguentou um Hydro Pump, né Ainda ganhou Depois temos o Sharihaki do Alan, né Que ele ganhou do Grand Ninja, né Assim, eu sei que ele tava na Mega, né Na Mega X E a Mega X, ela não tem fracasso contra água Por causa que fogo Fogo é fraco contra água Mas dragão resiste, então é neutro Ele leva neutro de água Mas é porque antes, né O Sharihaki tava normal, né O Sharihaki tava normal Lutando contra o Pikachu O Pikachu usa um Thunderbolt E o Sharihaki sentiu, né Doeu mesmo, então Era pra ele tá, tipo, na metade da vida Mas aí depois veio o Grand Ninja O Grand Ninja perdeu, né Vendo aí o Sharihaki Dando que o Sharihaki quase nunca morre, né Pra um bicho que tem vantagem contra ele, né E nesse episódio foi mostrado mais uma vez, né Porque o Sharihaki lutou aí contra o Gyarados, né E o Gyarados... Olha aí pra vocês verem o nível de Sharihaki Tipo, o Gyarados tem usado aí a Dança da Espada, né Que é um movimento que aumenta tanto a velocidade quanto a força Depois usou um Aquatail, né Um ataque que é Stab E muito poderoso E o Sharihaki ainda aguentou de boa E ainda ganhou a luta, né Pra vocês verem aí o nível de Sharihaki E ele ainda tinha um Thunder Punch, né Meteu um Thunder Punch lá no Gyarados, né No caso, aí eu tenho mais um ponto a reclamar Que é o que o Ash se surpreendeu com isso Sendo que antes, né Lá no XYZ O Ash perdeu pro Alan Pro Sharihaki do Alan Porque ele tinha esse movimento Ele usava esse movimento contra o Grand Ninja Que era fraco contra o movimento do tipo elétrico Justamente igual ao Gyarados É fraco contra os movimentos do tipo elétrico, né Então, por que o Ash se surpreendeu? Sendo que ele já passou por isso, né Eu pensei, é mó legal, né Ele explicando lá pro gol E pro gol ficar surpreso Aí o Ash explicava Não, é porque o Sharihaki aprende esse movimento do tipo elétrico Pra ter vantagem contra o tipo água, né Inclusive eu já enfrentei um cara assim Seria legal? Seria Mas não, ele não coloca Mas é melhor aceitar, né Mas, enfim No geral, foi muito top esse episódio É um episódio de respeito mesmo Mesmo tendo esses pontinhos aí a reclamar Mas foi muito top Agora vamos para o episódio 13, né Em que, vamos lá, o Leon, né Tipo No outro episódio a gente tem a vista Que o Leon era um personagem, tipo Diferentão dos outros Dos outros campeões, né Porque os outros campeões são todos seriam, né A gente tem aí o Lance, né Bem seriam O Ascente também Tudo nada dela, né Mas o Leon não Ele é diferente Ele é mais extrovertido E isso torna ele um personagem arrogante Por causa que ele se achava demais Chegava lá todo exibido, né E a gente não gosta, né De um campeão assim O campeão tem que ser o cara, né Tem que ser o top dos top Mas não Ele parece que era um Zeman, né Mas nesse episódio 3 a gente vê que ele é um personagem legal, né Ele ajuda o Ash, né Ele diz, ah, você quer batalhar então bora Você é treinador com garra, eu gosto disso, né A gente vê que ele é um personagem legal Pelo menos eles consertaram isso Nesse episódio, né Sendo que no outro ele estava meio que mal falado entre a gente E o Leon, né Ele mostrou uma coisa bem curiosa, né Nesse episódio que foi o que Quando ele batalhou contra o G-Max Pikachu Sim, o G-Max Pikachu do Ash O Ash usa aí o Pikachu no modo Gigantamax Para lutar contra o Charizard de Gigantamax do Leon Nesse episódio mesmo E o Ash acaba perdendo, né Lógico que se ele vencer e sair do campeão Não ia nem fazer sentido ele participar do torneio, né Mas depois que o Leon ganhou, né Ele disse assim, mais um pra lista Tá entendendo? Como se esse fosse o objetivo dele O objetivo dele fosse derrotar todas as Gigantamax, né Coisa parecida com o Alan, né Que queria batalhar com todas as Mega Evoluções, né Então vai que essa é a vibe do Leon também Batalhar com todas as G-Max Bom, e também tem que citar aí, né Que foi legal, mais ou menos, a mecânica do Gigantamax A gente vê aí Pikachu e Dreadnought Na forma Gigantamax Foi legal e estranho também, né Ver eles nessa forma Porque do nada eles viraram o Gigantamax lá Só com a energia do chão Nem foi explicado como é que foi que apareceu essa energia E os bichos ficaram gigantes, né Mas tá aí, né Foi legal, né Ver o Pikachu meio desengonçado, né Que ele não tava acostumado, né Ficou até lento, né Porque o engraçado é que O negócio do Pikachu do Ash É que ele é rápido, né Mas quando ele virou o Gigantamax Parece que ele perdeu toda a velocidade Ele foi usar um ataque rápido lá, né Assim que o Ash tava mandando o Pikachu Usar os movimentos normais, né Eu não sabia que quando virava o Gigantamax Tem uns movimentos exclusivos do Gigantamax, né Ele não sabia disso, né Que mudava mais Depois, né O Go explica lá pra ele, né Até o Leon manda Ele usar lá o Volt Crash, né Que é um movimento Exclusivo do Pikachu Na forma Gigantamax Mas ele mandou usar o O ataque rápido E o Pikachu tava lá todo lentão Depois mandou usar o cauda de ferro Ele segurar a cauda dele Foi muito engraçado, né Mas Foi top ver Eles começando a batalhar ali E também foi legal, né Ver a luta do Ash vs o Leon, né O Pikachu vs o Charizard Tipo Parecia que o Charizard Era como se fosse o Flamengo E o Pikachu o Atlético Paranaense Porque tudo que o Pikachu fazia O Charizard ia lá e superava Superava o Pikachu em tudo, né Tipo O Pikachu usou o movimento mais forte dele, né Que é o Choque do Trovão E com simples lança de chama O Charizard foi lá e superou, né E o series nem tava na forma Gigantamax Quando virou Aí foi aquele negócio Tudo que o Pikachu fazia lá O Charizard vai E defender E dava uns golpes Muito fortão mesmo, né Então O Charizard ali do Leon, né Mostrou que Faz parte do Charizard Como sempre, né Mas foi Muito legal, né Tanto esse piloto Como o outro Todos eles são top, né O próximo episódio aí vai ser O Katozo Que vai mostrar um Psyduck Shine, né Eu acho legal quando aparece Shine Também temos aí o episódio 16 Em que vai mostrar Mais uma vez o Ganger Eu tô ansioso pra saber Quem é que vai capturar Aquela Jossa, né Tipo Aquele Ganger ali é muito forte Ele tem psíquico Venom Shock Ainda tem Shadow Ball Então é um bicho muito forte, né E talvez quem tenha ele O Ash, né O Ash, né Ou até a Koharu, né Que eles têm uma ligação e tal Mas Eu torço que seja o Ash mesmo Mas vamos ver aí Esse ano está ficando muito top Estou muito hypático Pra saber o que vai acontecer no futuro Essa fanservice está fluente Está dando certo, né E é isso Foi o vídeo, né Quero agradecer aí ao Zokai, né Que é um cara que Entendo muito de Pokémon E me ajudou a fazer esse vídeo Valeu, cara Espero que vocês tenham gostado Se inscreva no meu canal Se não for inscrito Compartilhe esse vídeo Com seus amigos As minhas favoritas E ative o sininho aí embaixo Para receber As novas notificações Então é isso Falou E tchau